Maestro marca dança, Silvio Santo quer dançar Quando ele pega a menina, começa a reclamar Ô menina fica quieta, pare logo de espirrar Tem pitada de rapé pra sua gripe melhorar Vou contar uma história pro auditório disfarçar Silvio Santo vai pra mata com a menina passear Quando ele pega ela, ela começa a gritar Lhe deixo aqui sozinho pra o tigre te pegar Sérgio Malandro quando viu, falou agora vou nadar Atravessa aquele rio, Silvio Santo eu vou salvar Obrigado Sérgio Malandro pela minha salvação Aumento os teus cruzeiros, não tenho nada mais não Vou falar com Eliana pra lhe dar um caminhão Cheio de milho amendoim pra dividir lá no salão Ela deixa Silvio Santo e disse Sérgio Malandro é um herói Ela vai dançar com ele no forró de Niterói Ela vai dançar com ele no forró de Niterói